Essa campanha Compartilha o Natal é destinada a arrecadar brinquedos para crianças que são abrigadas pelas instituições que tratam e lidam com a questão da deficiência. Ela tem uma relevância muito grande porque essas pessoas que são atendidas, crianças e adolescentes, elas são muito carentes e na época do Natal, efetivamente, elas não têm muito o que contar. Então, daí a importância de nós estarmos aí exercendo a solidariedade e partilhamos muito o que nós temos, dando um brinquedo para essas crianças que vai proporcionar uma alegria muito grande. Já é a quarta edição, no ano passado nós tivemos praticamente 7 mil brinquedos arrecadados e esse ano o desafio é maior porque nós estamos objetivando alcançar o interior do estado de Mato Grosso do Sul. A sociedade de suma do princípio, ela é solidária e ela responde. Então, fica nesse sentido, fica aí o nosso pedido, o nosso de apoio a essa campanha e não é mais o Ministério Público, ela já é uma campanha da sociedade de suma do princípio. O estado participa dessa campanha? O estado participa, o Tribunal de Contas participa, a Assembleia Legislativa, e inúmeros outros órgãos públicos e, prioritariamente, os órgãos, empresas privadas que estão apoiando o projeto. E aí 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 E aí